Olá, sejam bem-vindos ao canal Pergunta para o Roger e a pedido de um inscrito, o Edilon Dias, eu vou falar sobre o feno grego. Nome científico, trigonela foenum graecom liné, grande, mas isso é um nome científico. Nós utilizamos na planta as suas sementes e as suas folhas. Essas são as sementes que a gente pode encontrar em grandes mercados, zona cerealista, onde a gente compra grãos, ou em casa de produtos naturais. Casa de produtos naturais você sempre encontra, feno grego. São sementinhas bem pequenininhas, cortadinhas, que lembram dentinhos pequenos. Bom, faz parte da família Fabaceae, é uma leguminosa, dado como uma leguminosa, e eu vou mostrar para vocês a planta agora, para vocês identificarem. Bom, a planta, ela tem folhas verde escura, pequenas flores brancas e as suas vagens, que contém sementes marrom douradas, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês agora, e vou mostrar novamente, que são as sementes marrom dourado. É uma planta que chega em torno de 80 centímetros, mais ou menos, de altura. E nós encontramos o seu fito com grande propriedade, que se destaca, chamado trigonelina, que está fortemente na semente, apresenta fortemente aqui na semente. A trigonelina, ela tem grandes benefícios para o nosso organismo, assim como melhora efetivamente a nossa imunidade. Bom, o feno grego, ele é rico em fibras, proteínas, vitaminas e minerais essenciais para o nosso organismo. Perfeito. No caso, a utilização dele, nós podemos fazer na culinária, tem várias receitas, inclusive vou deixar receitas aí nas informações do vídeo, tem o chá, que eu vou explicar para vocês, produtos naturais de cuidados de pele e cabelo, a gente encontra por aí, acontece de encontrar, é bem interessante. E também cápsulas, para a gente ingerir, utilização de cápsulas também. No tratamento. Ótimo. Roger, quais são os benefícios do feno grego para a nossa saúde? O que ajuda no nosso organismo? Bom, o principal que eu achei legal, que é destaque, é o aumento da libido em homens e mulheres. Ele promove, porque tem um teor afrodisíaco muito forte. Por quê? Por causa do aumento da testosterona e aumento do estradiol do nosso organismo. Sabe, tem um período da nossa vida que a gente vai perdendo o hormônio, vai caindo a testosterona, vão caindo muitas coisas e a gente precisa repor. E você pode repor com o feno grego, naturalmente falando. Bom, força muscular, você pode malhar na academia, pode usar ele como suplemento, porque ele traz força muscular, ele ajuda no desenvolvimento muscular, ele repara o nosso organismo, não deixa a gente cansado pós-treino e é excelente para o nosso organismo. Se você treina, se você malha, por favor, está aqui o seu benefício. Muito legal. O tratamento também indicado é para pré-menopausa, sintomas da menopausa em si e também da andropausa, no caso dos meninos. Então, quando você está na pré-menopausa, você pode usar. Se você já está na menopausa, você já utiliza também e andropausa. Ajudando, tirando aquele fogacho, aquele calor que dá, você fica suando frio, mesmo debaixo de um ventilador ou no ar condicionado, você está suando frio. E outros sintomas relacionados a esse distúrbio hormonal que nós temos neste período da vida. Então, utiliza o feno grego que você vai gostar muito. Bom, ele também trata inflamações, em geral, do nosso organismo, assim como problemas digestivos. Você pode tratar uma ulcina, uma gastrite, melhora o intestino, a flora intestinal e todo esse processo digestório. Maravilhoso. Tem outros benefícios aqui no decorrer do caminho que eu vou deixar escrito aí no vídeo para vocês. Bom, auxilia no emagrecimento, gente. Muito legal, porque ele traz saciedade. Então, você vai ingerir o chá meia hora antes de cada refeição grande. Por quê? Porque quando você for comer, você já vai estar saciado ou saciada e aí você já não vai comer muito. No decorrer do dia, daquela vontade louca de você comer um doce, você comer um doce, você comer alguma coisa. Agora, sabe aquela coisa? Você vai tomar um chá do feno grego, aquela vontade some. Perfeito. Bom, no caso também, nós temos um laxante natural, que eu esqueci de falar em relação a dos intestinos. Assim como um teor antioxidante, ajudando no trabalho das nossas células. As nossas células agradecem. Legal, né? Faz uma limpeza aí básica no nosso organismo. Diurético, né? Também, a gente também consegue ter esse teor ajudando. Cólicas menstruais. No caso das meninas, sabe aquelas dores intermitentes, chatas, que estão dando um nó dentro de você, assim, que chega a dar calafrio. Você fala assim, nossa, que dor. Então, vai te ajudar nesse processo dor. Retirando essa dor, melhorando o fluxo, ajeitando todo o processo ali e você passa tranquila neste período chato de todo mês. Ok. Ele também foi comprovado cientificamente, em estudos científicos de umas faculdades, sobre o reparo do nosso DNA. Olha que interessante. São poucas plantas que fazem isso, trazem um reparo de DNA no nosso organismo. E está aqui o feno grego. Seu grão e suas folhas, que nós podemos utilizar. Anticancerígeno também tem estudos científicos que promovem um barramento. Você não deixa o seu organismo imune a esse processo celular inadequado que acontece. Então, você está imune a esse problema. Ou se você já tem um câncer, você pode fazer um tratamento com o feno grego também. Ok? Não esqueça de falar para o seu médico. Olha, eu estou utilizando uma planta medicinal que está repondo a minha parte hormonal. É interessante comentar. Ok. A anemia está no pacote também. Assim como dores em geral. Artrite, artrose, reumatismo, gota. E aí vai. Gente, eu feno grego é fenomenal. Ideia do Edilon Dias, né? De um inscrito. E caiu bem, viu Edilon? Bom, gratidão pela indicação. Bom, vamos às receitas. Eu vou passar para vocês a receita do grãozinho, né? E das folhas. O grão, a gente encontra mais a trigonilina. E não tanto quanto na folha. Mas estão ali, todo mundo, né? Fora outros que constam na planta em si. Outros fitos importantíssimos para o nosso organismo. Por isso que ele repõe tudo, como eu falei, né? No começo. Bom, a receita. A primeira receita, nós vamos utilizar uma colher de sopa da semente. Uma colher de sopa da semente para uma xícara de água fria. Água fria, Roger? Como assim? Isso! Água fria. Você vai deixar de molho, que nem a gente deixa o feijão. Entendeu? Ok. Vai pegar uma xícara, que é 250 ml, e coloca uma água fria, filtrada de preferência. Não gelada, fria. E você vai colocar uma colher de sopa. Você tampa, né? Com papel toalha. Para não pousar mosca, o que seja. E aí você deixa de duas a três horas ali de molho. Que nem a gente faz com o feijão. Depois disso, você vai ferver. Você vai colocar uma vasilha, que não seja de alumínio. Você vai ferver por cinco minutos, mais ou menos. Ferve. Depois que ferveu, abafou. Deixa lá. Amornou, você vai coar e vai beber. Como eu falei. De preferência, meia hora antes das grandes refeições. Almoço e janta, por exemplo. Para você ficar saciado e não comer tanto. Ok. Este processo, você vai fazer três vezes ao dia, no máximo. No período... Seis semanas, tá? Seis semanas. O período de seis semanas é suficiente para você subir a sua testosterona e seu estradiol, no nível certo, daquilo que você precisa como reparo e tratamento. Ok? É uma reposição hormonal que você vai fazer. Olha que maravilha isso. Quanto às suas folhas... Bom, Roger, como que eu faço com as folhas? As folhas, como elas são pequenas, vocês viram, né? Nós podemos utilizar em torno de duas colheres de sopa, ou três no máximo, para um litro de água. Então, duas ou três colheres de sopa, para um litro de água. Neste caso, a água entrou em ebulição, você coloca as folhas lá dentro, desliga o fogo, abafa a panela, amornou, eu cou e bebo. Duas ou três xícaras ao dia, também. Tá? Ok. Então, entenderam? A única parte da água fria é na semente, deixar de molho um pouquinho. A folha não precisa deixar de molho. Já vai naquela... Na receita de infusão que a gente sempre faz. Ok? Perfeito. Bom, neste caso, contraindicações e cuidados, que eu sempre falo. Grávidas não podem utilizar. Diabéticos podem, até podem, porque ele também trata diabetes. Só que a preocupação é o medicamento, a interação medicamentosa com os fitoquímicos da erva. Então, tome cuidado. Se for negativo, pare imediatamente o chá e entra com o chá da folha de amora. A folha de amora é excepcional para muitas coisas no nosso organismo. Principalmente para quem tem diabetes, porque ela derruba. Quer dizer, ela elimina a glicose. Ela faz tudo circular perfeitamente no seu sangue e tudo fica num reparo. Cai a glicose, entendeu? Sai, sai açúcar do meu sangue. Perfeito. Ele traz um leve desconforto estomacal. Ué, mas não cura gastrite, úlcera? Sim. Mas se você tiver um leve desconforto, faz parte do processo. Azia, má digestão, às vezes pode acontecer. Já teve casos. Perfeito. Diarreia. É um laxante natural, mas ele pode trazer uma diarreia intermitente. Pode acontecer. Você para diretamente o chá e beba muita água. Chá, água, chá, água, chá, água. Como eu sempre falo, nunca se toma só chá o dia inteiro. Tem que ter a água. A água faz parte de um processo de limpeza do nosso organismo. Assim como a gente lava a casa da gente para limpar a casa. Mesma coisa. Tratamento hormonal. Se você está fazendo um tratamento de reposição hormonal, sintético, farmácia, médico, médico, farmácia. Não utilize o feno grego. Não vai cair bem. Não vai dar certo. Uma coisa ou outra. Ok? Perfeito. Qualquer dúvida, fale com o seu médico. Posso usar o feno grego no lugar? Vou fazer um teste. O que o senhor acha? Aí entre você e seu médico. Ok. Perfeito. Bom. Lactantes. Elas podem, tá? Grávida não. Lactante pode. A lactante pode até segunda ordem. Quer dizer, se tiver um acompanhamento com um profissional de saúde. Se você tiver esse acompanhamento, você pode utilizar. Mas tem que estar de perto. Ok? E as folhas. Lactante vai usar as folhas. E não as sementes. Porque a folha, o seu teor de trigonelina é menor. Então, assim, tome cuidado em relação à trigonelina. Então, se for lactante, folha, mas com acompanhamento profissional de saúde. Ok. Entendidos? Entendidos. Perfeito. Mais informações tem aí no vídeo. Relacionado à culinária também. Espero ter ajudado. E vou pedir agora, para finalizar o grande favor para vocês, que eu vou deixar aqui o canal do meu amigo Vander, né? Quando aparece aqui no finalzinho, essas duas caixinhas. E inscrição também do canal. Para vocês ajudarem o Vander. Ele também fala sobre ervas. Ele mora num lugar super bonito. O quintal dele é maravilhoso. Ele tem várias plantas, várias árvores. Vários estudos. Até bichos peçonhentos ele tem lá na região. E ele fala. E é muito legal, gente. Ele entende muito de erva. Ele é muito estudado. Ele é muito gente fina. Então, eu quero que vocês se inscrevam no canal dele. Vocês acompanhem os vídeos dele. Certo? E vamos ajudar na infecção. Gente, gratidão por este carinho maravilhoso que vocês têm por mim. Estar sempre aqui presente e eu aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado do Fê no Grego. E me aguarde até o próximo vídeo. Que eu espero que seja ou uma punk, ou um grão, ou o que seja. Até lá, meus queridos. Um grande beijo. Até lá.